E então pessoal, tudo bem? CBR Tricolor aqui para mais um vídeo Outra vez aqui na garagem, estamos de quarentena Conforme vocês viram no vídeo anterior Vou começar a fazer mais vídeos aqui na garagem Vocês podem ver ali no canto A espéia aparecer aqui Qualquer coisa a dizer sobre o vídeo anterior Eu mostrei alguma manutenção que fiz na CBR de setante Meti um óleozinho na corrente E passei um brilhozinho nos plásticos E vou começar se calhar a fazer uma nova série de vídeos Que tem a ver com a manutenção das motas E a manutenção que eu faço às minhas motas Hoje tenho aqui uma coisinha para fazer Uma coisinha que é simples Que com o material correto dá jeito E hoje vamos trabalhar aqui na MSX Que é tratar deste cabo de embreagem Se vocês conseguem ver ele nem está a fechar direito Pá, há bocado estive aqui a tentar Andar na mota e às vezes largo a embreagem E ela fica toda presa E eu vou-vos mostrar Está ela a dizer que estou a mexer nela E eu vou-vos mostrar aqui na garagem com o material correto Como é que se pode fazer isto facilmente, ok? Existem várias maneiras E eu optei novamente aqui com a XL mod Mandar abrir esta pecinha aqui E o spray que vou-vos mostrar Isto é uma peça, um acessório para lubrificar os cabos É específico para cabos de mota, de acelerador ou de embreagem Basta abrir aqui, meter o cabo e deitar o spray Mas eu já vos mostro isto depois em detalhe a fazer na moto Isto é uma coisa que eu vou fazer em todas elas Principalmente nos cabos de embreagem Tenho então aqui o spray lubrificante para cabos E também tenho aqui o limpa-injetores, limpa-carburadores Isto serve para limpar as peças, ok? Se tiver muito luado lá Eu utilizo isto para limpar na parte de cima da manete Limpo primeiro o excesso de massa que lá tenha E depois lubrifico o cabo direitinho E volto a aplicar a massa na manete Mas já vos mostro mais à frente Vamos lá agora buscar a MSX aqui para o lugar dela Para começarmos a tratar aqui Para começar vou desapertar o cabo aqui em cima Para isso tenho que aliviar aqui o cabo Vamos aliviar o cabo todo e desengatar o cabo aqui da manete Para isso temos que alinhar aqui este rasgo Aqui com a parte da frente Vamos ver se conseguimos, vamos ter que dar uma volta Assim aqui, ok? Está feito Ok, desinatamos Vamos limpar esta parte toda aqui E vamos limpar aqui a manete também Como eu quero fazer uma limpeza como deve ser Vou desapertar aqui a manete E aproveitar e limpar tudo com o limpo injetor Para ficar tudo limpinho Sem gordura nenhuma E sem massa E sem lixo Vou utilizar então aqui o engine parts cleaner Para tirar todo aquele excesso de massa que está ali E deixar tudo limpinho Pronto, já produzi aqui a manete Não deixe a espalhar muito Para ir estirar tudo O teu tipo de gordura vai sair daqui Cheio de lixo Aproveitar, desaperto também aqui o afinador Conforme vim, estava muito sujo Minha manete é uma manete especial de embreagem Leva aqui um rolamento por norma A maior parte das motas não tem este rolamento Por isso vocês podem utilizar o limpo injetor Como esta aqui tem este rolamento Eu não vou colocar o limpo injetor aqui dentro Para não estragar Não danificar o rolamento Então eu vou tirá-lo fora Agora sim Posso limpar Aqui esta zona toda da manete Aqui no rolamento vou só passar O papel Para o rolamento Depois podemos utilizar então aqui o spray de lubrificação O trabalho na manete está pronto Vamos passar ali ao processo do cabo de embreagem Este é o processo mais simples de lubrificar cabos Quer sejam de embreagem Quer sejam de acelerador Sem retirá-los do sítio Para tal abrimos aqui estas peças ao máximo Vai criar aqui um rasgo Permite colocar o cabo Ok Colocam aqui a parte de baixo Introduzem o cabo até aqui E fecham Temos aqui então o cabo preso Vamos colocar aqui o spray de lubrificar os cabos Tem aqui uma adenhorazinha Vou introduzir aqui Vamos Esse já chegou Não é não Já ouço a chela em baixo Já ouço a chela em baixo Já ouço a chela em baixo É impressionante como estava o cabo Olhem para o lixo que está a sair lá de dentro Continuar a meter mais um bocadinho Até sair o lixo todo Já tirámos o lixo todo que estava aqui dentro Já posso desengatar daqui Que diferença Que diferença Que diferença Que diferença Já quase que nem mexi Agora posso montar a manete Poder utilizar o ligador de cabos também Mas visto que tenho massa consistente Massa consistente Vou optar Vou colocar um bocadinho de massa aqui na manete A zona em que está em contacto Chapa com chapa Vou utilizar um bocado de massa Vou colocar só um bocadinho E ir tirar o cheque Olha para isto A força que faz para voltar Impecável Agora sim Posso afinar isto em condições Eu gosto da manete Eu gosto da maneta pegar aqui logo em cima Está prontinho E é isto pessoal Este vídeo está feito Para mostrar uma manutenção que é fácil de fazer em casa Não é preciso grande esforço É preciso apenas estas coisas que são baratas Tanto o adaptador Que é vendido à parte Ou em conjunto com o spray De lubrificante Conseguem arranjar na XLMod Tenho aí o link na descrição Bem como o limpa motores Que também conseguem Que é da A9 Também conseguem arranjar na XLMod Espero que tenham gostado deste vídeo Se gostaram deixem o like e comentem Digam o que é que gostariam de ver nos próximos vídeos E deixem a vossa opinião sobre este tipo de conteúdo que vos trago agora Não se esqueçam Partilhem o vídeo E passem lá Aproveitem e passem lá no Instagram Onde eu vou pondo algumas fotografias Também destas coisas que vou fazendo Um abraço Até ao próximo vídeo Tchau Tchau